Vamos direto para as ruas. A rua não, o Totó está na Alto Oeste. Totó, hein? É com você, Totó. Muito bom dia. Olá, boa tarde. Boa tarde ou bom dia? Eu não sei ainda para mim, então é bom dia. Bom dia para você e olha só. Já pensou um deste aqui? Aí para você, na sua garagem. É fácil. E é, além de ser fácil, é possível. Estou aqui com a Ana, que vai explicar para a gente como isso pode acontecer através de consórcio, Ana. É isso? Isso, com certeza. Consórcio programado, consórcio diferenciado. Você pode ter esse carrão, sem pagar juros, com parcela que cabe no seu bolso. E um detalhe, sem precisar ficar esperando, porque todo mundo tem medo que o consórcio demora. Mas nós aqui da Alto Oeste, com consórcio programado Chevrolet, aceitamos seu veículo como lance, se você não paga juros e ele não vai demorar. Pode vir, porque nós te passamos uma previsão de contemplação. E esse mês é um mês de ofertas, mês de desconto. Você que está aí me ouvindo e me assistindo, aproveita essa promoção. Nós temos um crédito aqui de R$ 31 mil, onde a parcela de R$ 520 está por parcela de R$ 420. Puxa! Isso mesmo, desconto de R$ 100 por parcela. É um mega desconto, onde você está fazendo um consórcio com especialista, direto de uma montadora multinacional, para de ficar achando que você fazendo consórcio em bancão resolve. Não, eles só querem pegar o seu dinheiro e não te entregar o melhor produto. Vem para a Alto Oeste, vem fazer seu melhor negócio. Uma coisa, Ana, você falou em pegar dinheiro. Eu preciso pagar alguma coisa para entrar no consórcio? Não, só as parcelas. Você não precisa pagar nada. Agora, você participa de um sorteio, onde nós temos grupos diferenciados, que dão uma previsão de sorteio, sem você dar lance do primeiro mês ao décimo segundo mês. E se você quer adiantar esse crédito, você pode dar um lance, que também ou é em dinheiro, ou também pegamos o seu veículo como lance. Atenção para qualquer marca de veículo, tanto zero como seminovo, até 10 anos de uso. Legal. Qual que é o telefone? Eu tenho que vir aqui na Alto Oeste? Como é que faz? Isso, vem aqui na Ranulfo Marques Leal. O telefone é o 993020197. Estou dando uma coladinha no telefone. Mas vem até aqui, que tem um time de especialistas esperando vocês para fazer o melhor negócio sem pagar juros. Para de pagar juros. Legal. Por falar em time, fica aqui do lado do estádio, tá? Alto Oeste. Exato, na Ranulfo Marques Leal. Maravilha. Vem para cá, você vai estar de carro novo. Até você, viu Israel? Até você, viu Israel?